Quando autoriza, Ricardo Marques Ribeiro, tá valendo, Copa do Brasil, jogo de volta. Se a intenção vai ter opção, opção tem até demais. Ó a bobeira do Díder, sobrou, Magno Alves! Gol do Ceará! O Magnata! Levanta o torcedor do Ceará no Castelão! Impressionante a fase do Magno Alves! A bobeada atrás do Igor! O Magno Alves dominou! O Díder tentou te dar espaço! 25º gol dele na temporada! Com a calma de quem sabe, com a priezza de quem tá acostumado! Ó o Díder saiu jogando com o Igor! Aí quando o Igor tentou girar, o Bio tava na marcação! E aí o Magno Alves completou o serviço! 1 pro Ceará, 0 pro Inter! Vai pra conta do Igor e até um pouco do Díder! Explodiu em cima ali do Rafael Moura! Ó lá o Eduardo, ó! Puxando pro meio! Tocando do Magno Alves! De primeira pro Helder, sai o Díder! Toca aqui o porcinho! Olha o Guinho! Gol! 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 Do Ceará! Uns comemoram com o Helder Santos, outros comemoram com o Bio! O Bio se jogou na bola e empurrou pro fundo do gol com 20 minutos! Passou pelo pé do Magno Alves! Tocou por sobre o goleiro Dida! E o Bio chega pra tocar a bola pro fundo do gol! Torcida do Ceará chama de Bio, levo, levo! E você viu na comemoração porque o Ceará faz 2 a 0 e encaminha sua classificação pra próxima fase da Copa do Brasil! 2 pro Ceará, 0 pro Internacional! De novo a participação do Magno Alves! Deixou o Helder Santos em condição de fazer o gol! O lateral esquerdo se projetou, tocou por cima do Dida, mas o gol é do Bio, levo, levo! Mas é impressionante como pega bem na bola o Magno Alves! Ele tá sem espaço! Mas consegue bater forte! E aí o contra-ataque do Internacional! Bola pro Rafael Moura! Rolou pro Valdívia! Gol! Gol do Internacional! Valdívia número 29 aos 24 minutos do segundo tempo! Rápido contra-ataque, bolão do Fabrício pro Rafael Moura! O gol é só passou! E aí o Rafael Moura também teve muita calma para deixar pro Valdívia! Que empurra pro fundo do gol do Jailson, enquanto que o torcedor do Ceará continua comemorando! 24 minutos! Desconto Internacional! O Inter volta ao jogo, né? Vai precisar de mais dois gols! Chegar ao 3 a 2 pra eliminar o Ceará! Partia Magno Alves! A intenção no toque pro Nicão foi excelente também! Nicão na perna esquerda pro Magno Alves! Sobrou pra ele! Limpou! Bateu! Gol! Gol do Ceará! Magno Alves! Em noite de cala do Magnata! Mas é cirúrgico! É preciso demais, ó! Vai lá o Cláudio Vink! Vai de perna esquerda! Vai não! Puxou pra direita! Dá só um toquinho no campo esquerdo do Dida! O Ceará faz o terceiro com 36 minutos! Magno Alves! Impressionante! 26 gols na temporada! Um dos artilheiros do Brasil! Três pro Ceará! Um pro Internacional! Comemora muito! E tem muito o que comemorar o Sérgio Soares! A festa desse ótimo treinador que foi bancado pelo Ceará! Tá lá quase um ano em Fortaleza fazendo um grande trabalho! O Magno Alves! 26 gols na temporada! Recebeu livre! Deu um corte! E fez mais um golaço! Em 2014! Erro do Igor! A bola era pra ele fazer o corte! Ele não dominou! E deixou a bola chegar para o Magnata! E aí